Música Chavão de Javé, filetos e idos, tudo é? E ó, está no ar o seu programa Biocosmético Novo Rena, porque cada dia é um dia especial pra você. Sintonia perfeita entre cuidado e beleza. Esse é o Rena, que trata das três camadas da pele, a epiderme, a hipaderme e a lipaderme. E hoje no nosso programa, nós iremos tratar de um assunto muito importante, que talvez é desconhecido da sua parte. Eu pergunto a você, você sabe o que é melasma? Melasma é um excesso de pigmento que é produzido por uma célula. A célula funcional, que é um melanócito, que produzindo demais, mancha o tecido da pele. Assim como o raio solar, que também ajuda no desenvolvimento dessas células. Onde elas se procriam, crescem e fica aquela mancha, né? Que é uma mancha castanhada, que é por aqui, entre o nariz, que é aquele famoso bigodinho. Ou quando não, aqui no colo. E quais são os fatores que o melasma, ele geralmente aparece? Não é só em mulheres, como também em homens. Mas um dos fatores é a gravidez, a exposição solar, a predisposição genética, ou também quem toma anticoncepcional e alguns remédios. Ele, né, produz no hormônio do corpo o famoso melasma. Mas olha, tem solução para esse produto. E qual é a solução? Biocosmético novo rena, que atinge as três camadas da pele. A hipoderme, a lipoderme e a epiderme. Agindo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o que você está esperando para se livrar do melasma? E ó, eu tenho certeza que aquele que já usou, comprovou. E se você que ainda não experimentou, está esperando o que para experimentar? Ligue agora para a nossa central de atendimento, que é 8105-5327 ou 9137-645. A nossa central de atendimento. Não esqueça de botar o 9 na frente, tá certo? Ligue. E se você que está visualizando o nosso vídeo é de um outro estado, não se esqueça de ligar o código da nossa cidade, que é o prefixo, né? Que é o 096, tá ok? Maravilha em pé. Nós estamos agora recebendo... Vamos fazer um link, é isso? A produção está me dizendo que é um link? É um link que nós vamos fazer com a doutora Jaqueline Barbosa. Ela é tecnologa em estética e cosmetológica. Ela irá falar conosco com um link direto da Clínica Estética Life. Olá, doutora Jaqueline. Tudo bem? Apresente-se a nós. Meu nome é Jaqueline Barbosa, sou tecnóloga em estética e cosmetologia e atualmente atuo como orientadora de estética no Instituto Valéria Vaz. Que maravilha! Seja muito bem-vinda no nosso programa. Doutora, pra gente, Jaqueline, o que é melasma? O melasma é uma hipercromia melanodérmica de cor castanho clara ou escura que atinge, na maioria das vezes, mulheres entre 20 e 50 anos. A gente costuma observar o melasma em mulheres depois do período de gravidez, mas também pode atingir homens. Não é uma patologia que atinja só as mulheres. E atinge mulheres mais novas também, por problemas hormonais, uso de medicamentos e frequentes exposições ao sol. Por isso que é importante cuidar da pele. E eu, mais uma vez, apresento o produto Rena, pra que você venha usar, seguindo a risca, o tratamento. Porque o resultado é de 15 a 30 dias. Agora, doutora Jaqueline, me diz uma coisa. O melasma epidérmico... Fala um pouco pra gente sobre o melasma epidérmico. Melasma epidérmico é quando há uma concentração grande de melanina na região da epiderme e, devido à exposição solar, os melanossos começam a produzir mais melanina pra poder se defender e acaba formando aquela manchinha que caracteriza o melasma. O melasma dérmico acontece quando está numa camada mais profunda da pele, induzido por uma enzima chamada tirosinase, que estimula essa produção de melanina. É o melasma mais difícil de tratar, porque ele está numa camada mais profunda. E tem o misto, que também atinge tanto a epiderme quanto a derme e acaba dificultando o tratamento, porque, por ser misto, a gente não consegue identificar se aquela manchinha está superficial ou se ela está profunda. Isso é muito sério. Então, é um excesso de pigmento que é produzido por uma célula, como eu disse agora há pouco, que se multiplica e ela precisa ser tratada. Porque, se não tratada, a tendência é ficar escura, é ficar mais castanhada, né? E a situação fica pior da pessoa. Olha, gente, o negócio é sério, tá? Eu não estou oferecendo a você qualquer produto. Eu estou apresentando a você o produto biocosmético Novo Rena. Fique livre desse mal-estar, né? Que é o melasma. Agora, doutora, quais são os tratamentos, né? Que quem sofre com melasma, o indicado, o que você pode indicar pra gente? As causas são, na maioria das vezes, desconhecidas. É preciso fazer uma investigação com essa cliente. A gente precisa conhecer bem a cliente pra saber quais são as causas. Se elas são internas ou externas. As causas externas, na maioria das vezes, a gente consegue um tratamento mais eficaz, com grandes chances de cura. Mas as internas, por questões hormonais, endócrinas, então a gente precisaria de um acompanhamento médico pra poder conseguir tratar. E mesmo com o acompanhamento médico, torna difícil o tratamento. Por isso que nós oferecemos o kit de tratamento biocosmético Novo Rena. Porque ele auxilia no tratamento profundo da pele, né? Ele age de dentro pra fora e de fora pra dentro, matando essas células pra que elas não se procriem, pra que elas não se multipliquem. Então, experimente os nossos produtos. O número está aparecendo aqui no seu vídeo. Ligue agora para o 096, pra quem é de fora, 9-8105-5327 ou 096-9-9130-7645 é o número da sua, da central de atendimento e pra você adquirir os nossos produtos. Agora, doutora, fala pra gente o passo a passo do tratamento. Com a evolução da estética, hoje em dia o mercado possui uma gama infinita de aparelhos e produtos que podem nos auxiliar no tratamento do melasma. Eu vou preparar a pele dessa cliente com uma limpeza, uma esfoliação da pele dela. Ele recebeu o ar. Não tem reações alérgicas, mas ainda assim nós vamos fazer o teste nas áreas em que tem o melasma, né? Nas áreas que tem aquelas manchinhas mais proeminentes. Depois de mais ou menos uns 5 minutinhos de ação, sempre de passar o protetor solar. A cliente não pode ir embora sem protetor solar e indicar essa proteção solar durante todo o dia da cliente. É isso que quando nós oferecemos o kit, nós falamos para os nossos amigos, né? Que adquirem o produto a seguir a risca o que nós mandamos. É porque você está adquirindo uma clínica móvel para a sua casa. É necessário você fazer nos horários que nós recomendamos pra você fazer sem quebra, sem preguiça, né? E se você fizer a risca, você terá o resultado. Como disse a doutora, né? O melasma, ele é um problema que ele não... ele morre apenas. Por isso que é necessário ser tratado. Porque senão o tratado pode piorar a situação. Agora, doutora, me diz uma coisa. E os resultados, doutora Jaqueline, do tratamento rena? Aquele que usa rena, os resultados? Quais são? E na clínica? Quais são os resultados daqueles que faz a risca como a senhora manda? É, o resultado não é previsível. Até mesmo porque na maioria das vezes nós não conhecemos a causa. Então nós temos que ir acompanhando gradativamente o tratamento pra observar a evolução do quadro do melasma. A gente costuma tirar fotos do antes e depois, que é uma forma da gente conseguir acompanhar, porque a gente fixa muito o belo e depois de um tempo a gente acha ah, não tinha nada, né? Mas aí você sempre compara a primeira, a quinta e a décima pra gente poder ver o tanto que esse quadro evoluiu ou não. Porque o ser humano, a gente, nosso organismo é um organismo vivo, então a gente não tem como prever como que vai ser a ação daquele desfigmentante na pele dessa cliente. É isso aí. Então é necessário você seguir a risca pra você ter um bom resultado, né? Que maravilha. Agora, doutora, como é manter as células mortas para que elas não se multipliquem mais e não voltem mais? A manutenção é primeiramente protetor solar. A cliente tem que estar sempre se protegendo não só dos raios UVA e UVB como também do calor, né? A luminosidade também ela pode estar interferindo diretamente nessa questão do melasma. O cliente tem hidratante durante o dia e também ele pode usar algum produto à base de ácido mandélico pra poder potencializar o efeito das sessões que nós fazemos na cabine de estética. E é claro, depois que você usar o produto RENA, aí você pode usar um protetor solar, né? E o hidratante pra sua pele ela ficar hidratada e ficar mais relaxada e encorpada pra receber o tratamento. a pele, ela vai agradecer porque ela recebe vitamina. O hidratante, né? Não é pra deixar só a pele cheirosa como muitas pessoas pensam, né? Simplesmente é para dar vitamina às células porque as células precisam de vitamina, tá certo? Agora, qual a dica, doutora, que você dá para os profissionais da beleza que trabalham com estética? Dono de salão, dono de clínica, qual é a dica que você dá pra eles? A dica que eu dou para os profissionais que vão receber um cliente com melasma em sua cabine de estética é que fazer uma boa ficha de anamnese, procurar conhecer esse cliente, procurar conhecer as causas desse melasma, apesar de serem de difícil investigação, mas saber se essa cliente toma algum remédio que possui, que tem hormônio em sua composição, algum anticoncepcional, se ela tem algum quadro de gravidez recente, que os hormônios dessa gravidez possam ter influenciado nesse melasma, se a cliente está passando por algum problema hepático, endócrino, para aí ela conseguir ter uma abordagem mais tranquila e poder indicar o tratamento adequado para a cliente. Lembrando que o melasma, ele age diretamente na autoestima da mulher, por ficar numa região que afasta, uma região que é tão exposta, então a mulher acaba ficando com vergonha de se expor, de sair na rua, acaba por colocar bastante maquiagem no rosto, o que vai atrapalhar a qualidade da pele dessa pessoa, tentar reconhecer as qualidades, falar você é uma mulher linda, isso é só um detalhe, a gente vai conseguir melhorar esse quadro desse melasma, que com certeza vai ser uma receita de sucesso nesse tratamento. Fica a dica aí da doutora Jaqueline. Obrigado doutora pela sua, pelo seu link, pela sua participação aqui conosco no programa Biocosmético Novo Roma. Se quiser aparecer, fique à vontade. E mais uma vez, nós indicamos para você, amigo Rena, o nosso produto. É um produto de qualidade, é um produto que auxilia na manipulação de todo tipo de tratamento. O Rena, ele faz o tratamento biocosmético e também antisséptico. O biocosmético é o que vai na área da estética. Já a antisséptica, já trabalha na área medicinal. São dois produtos em um. Não estamos oferecendo qualquer produto. Estamos oferecendo o biocosmético Novo Rena. Você é tão especial quanto a natureza. Ligue agora para a nossa central de atendimento. O número aparece aí no seu vídeo. 096-99-130-7645. 096-98105-5327 é o número da nossa central de atendimento. Eu quero agradecer aqui o carinho de todos os meus amigos internautas do Facebook, de outros faces também, de outras comunidades. Muito obrigado ao grupo do WhatsApp, o grupo do Rena. O meu abraço para todos vocês. Se você também quiser participar do grupo do WhatsApp do Rena, é só você deixar aqui embaixo, lá embaixo, o seu comentário. Deixe o seu número e eu vou adicionar você no grupo do Rena do WhatsApp. Tá certo? Muito obrigado, gente. Você pode curtir, você pode comentar, você pode também compartilhar o nosso vídeo. Obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E olha, como você sabe, a cantora Mara Maravilha, eu vejo que ela é o cara do Rena, né? E a música Esse Amor Me Faz Bem, ela tem tudo a ver com o Rena, porque o Rena, ele amou, o Rena é carinho, o Rena é estar, é bem estar, é lazer, o Rena é leveza. E a música Esse Amor Me Faz Bem, da Mara Maravilha, tem tudo a ver com a cara do Rena. E nós iremos encerrar com ela, com a cantora Mara Maravilha, cantando no programa A Tarde Sua, da Rede TV. Beijo e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau! Esse amor me faz bem, esse amor me dá paz, quero esse amor sempre assim, quero esse amor dentro de mim, esse amor me faz bem, esse amor me dá paz, Quero esse amor sempre assim, quero esse amor dentro de mim, água da fonte, fogo, paixão, A luz que brilha, minha razão, ar que eu respiro, minha expiração, força e alegria, felicidade todo dia, esse amor me faz bem, esse amor me dá paz, Quero esse amor sempre assim, Quero esse amor dentro de mim, Esse amor me faz bem, esse amor me dá paz, Quero esse amor sempre assim, Quero esse amor dentro de mim, Água da fonte, fogo, paixão, A luz que brilha, 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 E aí